Pai Não 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 importam As pedras no Caminho Vou me derramar No teu altar Quero Me apaixonar De novo Quero Quero viver Intensamente Esse amor Quero me apaixonar De novo Eu sei que em ti Estou No melhor Lugar Quero me apaixonar De novo Quero viver Intensamente Esse amor Quero Me apaixonar De novo Eu sou Totalmente Dependente De ti Chegai Chegai-vos Chegai-vos a Deus E ele chegará a vós outros Purificai as mãos pecadores E vós que sois de ânimo dobro Limpai os corações Afligi-vos, lamentai e chorai Converta o vosso riso em planto E a vossa alegria E a vossa alegria e tristeza Humilhai-vos na presença de Deus E ele vos exaltará Eu quero voltar Ao primeiro amor E me recordar Onde cair Voltar a praticar As primeiras obras As primeiras obras Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito diz A igreja Quero me apaixonar De novo Quero viver Intensamente Intensamente Esse amor Quero me apaixonar De novo Pois sei que em ti estou No melhor Estou no melhor lugar Quero me apaixonar De novo Quero viver Intensamente Esse amor Eu quero me apaixonar De novo Eu sou totalmente Dependente De ti De ti De novo ak